Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Doom 2 e vamos a missão 4 aqui da série Vamos começar com a escopeta Esse negócio aqui é só pra atrapalhar Ok, baixou o pedestal ali do cartão azul Aqui tem um segredo Muita munição de escopeta Mas não carregou no máximo Tem um inimigo ali embaixo Cartão azul aqui Aqui tem um segredo Isso aqui é bom no caso Se o cara morrer ou consegue recuperar A escopeta de dois canos ali Allez Aqui tem um segredo Tudo escondido Aqui tem um segredo Também Isso aqui não é bem um segredo O jogo conta como segredo Tem um segredo Mais aqui Acho que tinha um botão pra apertar ali Vou levantar a ponte ali Acho que não é aqui É aqui Acho que é isso É isso aí galera Tá encerrada aí a nossa missão 4 Aqui no detonado 100% de Doom 2 Essa missão 4 né Que tem o nome de The Focus Valeu galera Até mais Até mais